O que foi que aconteceu? Pra você estar triste assim, andando triste e cabisbaixo, sem direção pra onde ir. Conte para mim, onde está a sua dor? Eu sou teu grande amigo, pode confiar em mim. Quando a solidão chegar, não deixe de me procurar, pedindo a minha ajuda, meu socorro para te ajudar. Não te desprezarei, jamais te abandonarei, o meu espírito te consola, segura firme minhas mãos. Sou Jesus, aquele que morreu na cruz, fiz isso só por te amar, teus pecado perdoar. Eu te escolhi e vou te ajudar, pare de se lamentar, vem me ver bem melhor ao meu lado. Siga a minha luz, descanse na minha paz, deleite totalmente no meu grande amor. Quando a solidão chegar, não deixe de me procurar. Não te desprezarei, jamais te abandonarei, o meu espírito te consola, segura firme minhas mãos. Sei que a circunstância fez você ficar assim, sozinho e isolado, sem ninguém pra desabafar. Os redes e amigos, o rosto pra você virou. Mas que estou aqui, para te dizer, pode confiar, inteiramente no meu grande amor. Sou Jesus, aquele que morreu na cruz, fiz isso só por te amar, teus pecado perdoar. Eu te escolhi e vou te ajudar, pare de se lamentar, vem me ver bem melhor ao meu lado. Pare de se lamentar, vem me ver bem melhor ao meu lado. E foi o que aconteceu, pra você estar triste assim. Filho, conte para mim.